Hello Kawaii! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trago pra vocês o Create Assim da Lady Buggy. Muita gente me pediu, então tá aí. Ela tá ficando só com a roupa casual mesmo, mas é um vídeo bem curtinho. E aí embaixo na descrição do vídeo eu deixei os conteúdos personalizados que eu usei e também tem um vídeo ensinando a baixar e a instalar esses conteúdos, belezinha? Deixem muitos likes nesse vídeo mesmo, vai ser a gente consegue bater a nossa meta de mil likes e aí eu continuo trazendo mais vídeos da série de Create Assim pra vocês, beleza? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 J song prom presentation? E aí Tchau! Tchau rau! Tchau? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto